Olha, o Procon de Três Lagoas atende em novo horário pelos próximos dias, viu? Estará atendendo num horário diferenciado. Coloca a Dai Oliveira aqui, que é quem roda essa cidade. Eu sempre falo assim, se a gente tivesse que pagar o salário da Dai, por quilômetro rodado a gente estava frito. A Dai Oliveira vem trazendo essas informações. Dai, qual é o horário de atendimento do Procon durante essa semana aí? Oi, Rúdia. Olha, o Procon está atendendo a população a partir das sete até as dez horas da manhã. Aí eles fazem aquela parada para o almoço, fica fechado como está fechado neste momento e eles retornam a partir da uma hora da tarde até as quatro horas. Isso é temporário, tá? Esse horário diferenciado é devido a alguns servidores aqui do Procon estarem com a suspeita da Covid-19 e para a maior segurança de todos os colaboradores, todos os servidores que trabalham aqui e também para melhor atendimento seguro, né? a população cumprindo aí todas as medidas preventivas sanitárias. Então, eles preferiram fazer esta organização para poder atender a população melhor, não deixar a população sem o atendimento, porém, foi necessário alterar esse horário, né? Então, não vai fechar às 17, fecha uma hora antes, fecha às quatro horas da tarde e para também uma hora antes, como é o horário normal, às dez horas da manhã. Então, repetindo, das sete às dez da manhã, da uma até às quatro horas da tarde. Para dúvidas, se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato através do 151, que é o telefone aqui do Procon, ou também através do 3929-1819. Lembrando que o Procon está localizado aqui na rua Doutor Orestes Prata Tibere, número 1762, atrás do Campus 1 da Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, no bairro Jardim Primaveril. Volto com você, Rude. Obrigado pelas suas informações. Está aí o alerta, então, e o recado para a população, né? Obrigado.